E já se passou um ano que nós estamos aqui em Portugal. Lá atrás a gente sempre pensava nesse vídeo, em como seria, o que a gente ia estar aqui contando pra vocês, o que a gente teria conquistado. Porque quando a gente migra, a gente pensa nessa... Como que eu vou estar um ano depois? Porque será que um ano depois eu vou estar melhor do que eu estaria no Brasil? Enfim, então a gente veio trazer pra vocês como a gente está um ano depois de chegar aqui em Portugal. Fala galera, meu nome é Brenda, este é o Thales, e nós somos o canal O Guia do Imigrante. E no vídeo de hoje, como o Thales falou, a gente vai falar sobre o nosso ano aqui em Portugal. Faz um ano que a gente está aqui, e olhando pra trás, a gente já passou por tantas coisas, e inclusive ter o canal ajudou a gente a olhar pra trás melhor, porque a gente assistiu o nosso vídeo de três meses, a gente assistiu o nosso vídeo de seis meses, e a bizarra diferença de tudo, tudo que mudou, tudo que aconteceu, e a gente nem esperava tanto assim, né? Acho que o importante, depois que a gente viu esses vídeos, é de não deixar a peteca cair, gente. Às vezes vai acontecer muita coisa ruim, assim. É difícil, não é fácil, e o importante é você estar sempre mirando ali na frente, num ano, num dois anos, porque não é fácil no começo, a gente sempre fala, todo mundo no YouTube sempre fala isso, é uma decisão muito difícil, e que visa sempre o futuro. Então, vamos explicar pra vocês como que foi um pouco dessa história, passar um pouco pra quem chegou aqui, ao longo desse um ano a gente acumulou também muitos seguidores, e pessoas que chegaram e ainda não conhecem o todo da história, então vamos repassar aqui um pouco como que foi o nosso começo, até tudo que a gente conquistou depois de um ano. Então, iniciando, dois jovens lá do Brasil queriam imigrar, começamos a pesquisar, decidimos que iríamos vir pra Portugal com o visto de estudante, tiramos o visto de estudante, ensinamos a milhares de pessoas a tirar o visto de estudante, e aí que surgiu o Guia do Imigrante, e aí depois disso a gente foi contando a nossa história aqui, viemos pra cá, começamos a trabalhar em fábrica, tivemos problemas de arrendamento no início, sim, essa história é mais detalhada, vocês podem voltar alguns vídeos, e entender melhor, mas a gente teve problema, como todo mundo aqui, a maioria, né, que chega, tem problema de arrendamento, que essa fase tá difícil. E aí depois de um certo tempo, como era o nosso plano, a gente já saiu do Brasil formados em engenharia, e a gente buscava, sim, uma oportunidade pra nossa área, então alguns meses depois, não demorou muito, apesar de o nosso planejamento, a gente estava visando, depois de um ano conseguir isso, nós conseguimos vaga na nossa área. Mas não foi tão linear assim, né? Não, foi aos trancos e barrancos. A gente chegou, ficamos na fábrica, foi o nosso vídeo que bombou, e também o canal cresceu bastante depois disso, eu fiquei três meses na fábrica, o Thales quatro, cinco, não sei, eu fui pro emprego que eu não gostei, depois saí, fiquei desempregada, tive dificuldade de arrumar emprego na minha área de novo, mas aí agora arrumei, e tô nesse emprego até hoje, o Thales cresceu na fábrica que ele tava trabalhando como operador, mudou pra engenheiro, nessa mesma fábrica, o que mais que aconteceu? Já quis desistir de Portugal várias vezes, principalmente no início do ano, porque teve um problema bem grave na minha família, e aí que é aquela situação difícil do imigrante, de querer voltar, porque tá longe, e nem que lá a gente vai conseguir resolver as coisas, mas... Já tá junto. Já tá junto, é uma situação complicada, mas também tudo se resolveu, e eu achei que ia ser o pior ano da minha vida, eu falei, nossa, que merda, que ano ruim que vai ser, e não, tá sendo um ano incrível, ainda não terminou, mas acabou de completar um ano que nós estamos aqui em Portugal, que a gente chegou em setembro, então, foi o quê? Dia 8 de setembro? 8 de setembro. Um dia depois da independência, chegamos aqui em Portugal. E aí, depois que a gente, assim, passou esse um ano, conseguimos conquistar essas coisas, é bastante coisa... Gente, é difícil até explicar, por exemplo, aqui a gente chegou, comprou o nosso carrinho, depois a gente precisava de outro carro, foi e comprou outro carro, aí falamos, meu Deus, agora a gente tem dois carros, dois carros velhos... Ai, e no vídeo de seis meses eu falei, a gente não vai comprar outro carro. O que a gente fez? Gente, eu acho que passou duas semanas, a gente comprou outro carro. Foi. E foi sem querer. Não foi o que a gente fazia. Tava no Facebook, Marketplace, você tem que estar olhando. E uma coisa que o Tales já falou pra mim há muito tempo, e eu sempre fico isso na cabeça. Oportunidade é pra quem tem dinheiro. E aí, Calhut, já apareceu uma oportunidade, a gente tinha dinheiro, aí a gente comprou um carro novo, ainda tava com os dois antigos, a gente falou, agora eu vou ter que vender os dois carros antigos. Porque você tinha o carro da empresa. A gente comprou outro carro, o segundo carro, porque eu tava em outro trabalho. Só que aí eu arrumei um emprego que me dava um carro. Aí eu falei, errou, a gente tentou se prevenir e ficou com um carro a mais. Mas enfim, a gente... Deu certo, vendemos tudo. Agora a gente só tem um carro. Só tem um carro nosso, né? O outro é da empresa, mas eu uso. E foi basicamente isso. Mas pra você ver, eu falei que não ia comprar o carro, porque antes eu comprei, mas a gente não entrou em parcelamento. Muita gente aqui em Portugal agora tá assim, ah, eu comprei seu carro, enfim. Mas ela não conta que ela tá pagando, sei lá, duzentas prestações de não sei quantos. A gente não quis entrar muito pra esse lado, a gente não quer parcelar esse tipo de coisa. E tanto que a gente nem comprou um carro tão caro assim, né? Foi um carro confortável, relativamente barato, que não ia dar problema pra gente. E foi isso. É um carro 2006, a gente vai botar uma foto aqui só pra não ficar esse mistério de carro. Fechando o assunto do carro. Ele não é caro, ele é confortável. É só pra vocês verem o tanto de coisa que acontece em um ano. Aqui, parece que você vive na velocidade 2. Mas é... Isso, uma coisa também que eu queria falar. a gente. Eu vejo gente que fica aqui um ano e não faz nada. E é uma coisa também que eu queria falar nesse vídeo, que o Tales falou no início, não deixa a peteca cair. Igual, ah, o vídeo de um ano deles, olha, eles já conquistaram tudo que queriam. Não. Não é só ficar um ano e cruzar os braços, né? Não, isso aqui é só o início. Se a gente ficar com o canal até dois anos, vocês não vão ter ideia. A gente veio pra lutar, pra ir pra cima, pra conquistar as coisas. Consegui ir lá. É... A vaga na minha área, mas eu posso crescer muito mais. O Tales também. Então, por exemplo, ser só o começo. Não vamos sossegar só porque a gente conseguiu o que a gente sonhava há um ano atrás. Sim, se você tá há um ano aqui, você já tem que estar com os seus planos, pelo menos feitos, e saber pra que caminhos que você vai ir, pra quando chegar em dois anos, você tá melhor. porque aqui tem muita oportunidade, gente. É só você querer crescer, buscar, correr atrás, não deixar a pete cair, não desanimar, e ter sempre um plano. O importante é você ter um plano e você ter a plena noção que você tá seguindo ele, que todo dia você tá fazendo o necessário pra você chegar naquele plano, tentar muito. naquele limite de tempo que você botou. Por exemplo, a gente, quando veio pra Portugal, a gente veio já falando, não, a gente não tem muito dinheiro pra ficar aqui procurando só vaga de engenheiro. A gente vai trabalhar no que aparecer, vai juntando um dinheirinho e vai procurando vaga de engenheiro, vaga na nossa área, e... E só adicionando também. Quando a gente começou a trabalhar na fábrica, a gente viveu, assim, econômicos. No vídeo de três meses, eu falei, eu não vou viver de excesso aqui, eu tô juntando. Daqui um ano, a gente conversa pra ver se valeu a pena. Eu falei exatamente isso. Eu falei, daqui um ano, a gente conversa pra ver se isso valeu a pena. E valeu, porque naquele período que eu decidi sair do emprego que eu não tava gostando, eu tinha uma reserva. Eu tava preparada praquilo. E... Você pode tomar essa decisão. Eu olhei pra trás e falei, eu posso tomar essa decisão, eu posso fazer isso porque eu estou confortável. E eu sempre me agradeci. Falei, nossa, ainda bem que eu pensei daquele jeito. E a gente não ficou só vivendo, assim, a vida é uma só, eu vou viver. Lógico, agora a gente tá passeando, a gente não posta tanto aqui porque também não... Não é aquele intuito do canal de postar tantos vídeos, mas a gente posta os passeios que a gente faz. É, a gente netizou. A gente passeou bastante também, inclusive nesse um ano de canal. É. Já vamos deixar aqui, ó, na tela aqui, os passeios que a gente fez. A gente botou, fez vídeo quase todos os passeios. Fomos na praia, fomos na neve, fomos em Madrid, na Espanha, enfim, deu pra conhecer bastante coisa. No próximo ano, a gente planeja conhecer mais lugares ainda. E... Isso não tava no quase chato. Não tava. A gente fez por conta de segurança também. A gente falou, não, estamos seguros pra fazer isso, então vamos fazer. Mas... Acho que uma coisa também, até nesse ponto de segurança que a gente tá falando, ah, tem que juntar um pouco, quando a gente sai do Brasil, a gente olha, ah, o salário é tal, pago isso de arrendamento, o mercado vai ser isso, então, ah, a conta vai fechar. E muito nessa ideia de a conta vai fechar, eu vou conseguir pagar as coisas. Depois que a gente chega aqui, a gente vê que não é só a conta, fechar também, você tem que ter um pouco de reserva de segurança pra você fazer um passeio, coisas que vão... Ah, tem que entregar a casa, você tem que ter dinheiro pra arrumar outra casa. Ah, não gostei do trabalho, você tem que ter dinheiro pra ter tempo, tempo pra arrumar outro trabalho e não você ficar refém de todo salário. Por exemplo, ah, eu só consigo fazer isso depois que caiu o salário. É, viver um salário depois do outro. A gente não vive um salário depois do outro e nem foi, ah, porque agora é fácil vocês falarem. Não, foi quando a gente trabalhava de operador. A gente conseguiu juntar um bom dinheiro. E não, e a gente não tá falando que aqui em Portugal vocês vão conseguir juntar rios de dinheiro. Longe disso. até porque eu e o Thales temos uma cabeça, a gente tinha um estilo de vida, a gente tem muita estratégia pra não gastar tanto dinheiro, pra não viver de excesso. E agora que a gente se permite fazer coisas, vai se permitindo aos poucos, uma coisa que acontece também agora é eu poder fazer as coisas e eu me sinto um pouco culpada porque eu acho que eu tô gastando dinheiro demais, só que na verdade não é dinheiro demais, era pra aquela época, agora já não é. Mas é assim, a gente vai aprendendo aos poucos, o mais importante é a responsabilidade financeira e também a gente foi buscando, tendo sorte. Tá que a nossa sorte deu muito trabalho, mas a gente também não pode deixar de, sei lá, agradecer o universo, falar assim, meu Deus, tudo se encaixou. Mas a gente passou muito, muito mesmo. Porque a gente vê pessoas que têm o mesmo curso que a gente, tá aqui e não fez a mesma coisa, não sei. Então, nós que fomos atrás e conseguimos porque fomos, né? E uma coisa que aqui a gente gosta de sempre frisar, assim, quando as pessoas do Brasil vão falar com a gente, é a questão das oportunidades, gente, oportunidade de crescer, é totalmente diferente do Brasil. A análise é deslumbrada com isso, gente. o mercado de trabalho é muito mais dinâmico, são mais oportunidades aparecendo, é totalmente diferente, parecia que no Brasil as coisas eram mais estáticas, apesar de ter mais gente, de aparecer mais coisa parecia que as coisas não eram alcançáveis, eu não sei, é estranho, mas estando aqui entendendo, deixa aquilo de... É, o nosso senso de liberdade mudou bastante. Sim. A gente diria que é mais livre aqui, porque a gente não... É, a questão do... Nada prende, gente. É, uma hora que a gente já saiu de casa, já não tem nada amarrando a gente e acaba que você fica livre, não é para todo mundo sair de casa. É, não. Mas é uma coisa que nós não tínhamos, a gente sempre ficou perto da nossa família lá, tem seus lados positivos, seus lados negativos, como a Brenda falou, no começo do ano a gente passou por uma situação bem complicada, e nesses momentos que a gente repensa tudo, mas cabeça seguiu olhando para frente, não deixamos a peteca cair. Então, nesse um ano, a gente teve várias adaptações, tanto de cultura, por exemplo, a gente estava na fábrica, a gente tinha muito contato com brasileiro, depois a gente mudou para a nossa área, e aí só contato com português, e normal, né, a gente está em Portugal, vai ter contato com português, mas ainda assim é uma adaptação, e hoje eu vou para o meu trabalho tranquila, eu estou em um ambiente que eu gosto das pessoas, um ambiente tranquilo. No começo, essa questão do contato com os portugueses, por mais que a gente fale ah, é o mesmo idioma, acaba que gera uma tensão, assim, na gente, não é uma coisa tão natural, e aí sempre que você está falando, você está meio que, sabe, será que ele vai me entender essa palavra? Sim, e isso acho que depois de uns bons meses que você vai perdendo esse, é quase como uma tensão mesmo, você fica assim, tenso na hora de falar, e medo de não entender o que você está falando, enfim, gente, é uma coisa estranha, hoje em dia é uma coisa natural, assim, a gente, não sei, vai no mercado, qualquer coisa, qualquer contato. Vamos lá. Voltamos agora, gente, problemas técnicos, o celular caiu, mas, como eu estava falando agora, o contato com os portugueses é mais normal, a gente entende mais a questão da cultura deles, então é muito mais tranquilo, é menos estressante, da nossa parte mesmo, porque problemas mesmo a gente não teve. Então, é isso, é você superar esses medos, esses bloqueios, tanto de contato com o português, de pedir as coisas, de perguntar as coisas, não só coisa básica, você não ter a síndrome do vira-lata, você é capaz, você quer aquela função, vai atrás daquela função, vai na entrevista, fala o que vai fazer, o que vai acontecer, assim, você tem que saber também, um pouco, mas seja confiante, você tem que falar, realmente, como se você fosse feito para aquela vaga, porque, não é porque você é brasileiro, que você vai ficar com vergonha de falar, e eu acho que é assim que a gente vai conquistando o nosso lugar, vai conquistando a confiança das pessoas aqui, e a vida vai fluindo, você não ter medo de arriscar, você vê aquela vaga lá e fala assim, ai, tô com medo, gente, o não você já tem, aplica, vai, fala, tenta, se você não tentar, você vai ficar no mesmo lugar, tá entendendo? Se eu nunca tivesse tentado e aplicado para mil vagas que eu apliquei, eu não estaria onde eu tô hoje, a gente ia continuar lá na fábrica, porque tava confortável, tinha os portugueses lá, mas a gente tinha muito contato brasileiro, e a gente ia ficar lá, e aí, nada teria mudado, esse vídeo não ia ter muita coisa para falar, e talvez Portugal em um ano eu falasse, ah, não valeu tanta pena, mas porque eu não tive ação, entendeu? essa questão da síndrome de vira-lata que a Brenda falou, eu acho que a tela meio que se converge para uma síndrome de imigrante quando a gente chega aqui, que é, ah, vão me contratar, mas se tiver um português, eles vão preferir o português, gente, não é assim, não vão preferir alguém porque é português, porque é brasileiro, assim que você... mas e se preferir, leva o não e vai para a outra, tem uma que vai te querer, entendeu? Não fica, ah, não me quis porque prefere um português, problema, vai para o próximo, gente, é sério, eu já levei tanto não na minha cara, e eu continuei, e agora eu estou lá onde me deram sim, e acabou, não, sabe, não fica afetando. afinal bota na sua cabeça, eu sou bom, pode ter um outro brasileiro melhor, pode ter um português melhor do que eu, um português pior, são pessoas, não é a sua nacionalidade. eu acho que tem que pensar, que eu até te mandei essa semana no Instagram, tem pessoas ruins, pessoas piores, menos preparadas do que você, fazendo o que você sempre sonhou, mas é porque elas tiveram ação, então, para para pensar nisso, tem gente que não está nem preparada, tem menos conhecimento do que você, e está fazendo o que você sempre sonhou, por quê? é porque eles tiveram ação, tiveram atitude, tiveram confiança, e às vezes eu acho que isso que separa, o nosso ano aqui foi muito intenso, mas, e nem é, se achando, achando, mas é porque a gente teve atitude, teve confiança, e a gente não desistiu nem no pior momento, o janeiro estava no meu pior momento, e eu todo dia estava entrando lá, mandando currículo, conversando com as pessoas, eu estava seguindo mesmo, cansada, e é assim, então, resumindo, desse um ano de Portugal, a gente não se arrepende, de nenhum caminho tomado, e todo caminho tomado, foi pensado, então, tenta não vir perdido, se você quer vir para Portugal, vem com garra, tem um plano, vem planejado, e aí, se o plano que você teve não deu certo, pensa em outro, tem o A, B e o C, gente, sério, tem que vir com vontade, já que é para ficar longe de casa, em cara, eu falei, eu vou fazer dar certo, eu tenho tanto tempo para fazer dar certo, põe uma meta na sua cabeça, sei lá, e em cara, eu sempre fico brincando com o Thales, fala assim, é o nosso intercâmbio, se der errado, a gente volta, então, é o nosso intercâmbio, pelo menos eu voltei com isso, isso e isso, eu fiz isso e isso, e aí, você vai vir aqui para Portugal, vai ficar um ano, e o que você vai ter feito? Ou você já está aqui em Portugal um ano, o que você fez? Foi porque realmente não apareceu, não caiu a oportunidade no teu colo, ou você não foi atrás? Sabe? E não é só aqui em Portugal, se você estiver em outro lugar, for para outro lugar, gente, as coisas não caem do céu, não caem mesmo, a gente tem que ir atrás, e muita gente até, lá no início, quando a gente postou o vídeo de Trabalhando em Fábrica, o tanto de comentário que a gente viu, é falando, ah, sabe que currículo, currículo não é, diploma brasileiro não vale nada aqui, falaram isso, mas eu sabia que eu ia conseguir, sabia que eu ia postar aqui, e aí, essas pessoas desapareceram, sério, eles só estavam lá, quando a gente estava na fábrica, para falar assim, desiste, não vai dar certo, agora cadê? Não tem ninguém para falar para a gente, que não vai dar certo, porque a gente já conquistou o lugar, então, realmente, às vezes, na internet, as pessoas são horríveis mesmo, vão ficar comentando coisas para você, para desanimar, e às vezes, até a sua cabeça vai ficar falando para você desanimar, e não precisa de ninguém falar isso para você, mas é sempre tentar, tem que tentar, vale a pena vir, a gente encarou esse um ano como realmente uma corrida, e o próximo vai ser a mesma coisa, e aí fica assim, vocês vão ficar para sempre assim? eu não sei, eu não sei gente, é a vida, se a gente não tentar melhorar, até, ah, não é de carreira, mas eu quero melhorar a minha personalidade, se a gente não querer melhorar sempre, o que é? Para que a gente está aqui, sabe? só para viver, e eu não consigo viver para a semana, só a semana, e é isso, deixa a vida me levar, não, a gente chega aonde a gente quer chegar, se a gente planejar, se a gente tentar. E nós vamos seguir trazendo vídeos para vocês, até o momento que a gente achar que vocês ainda se interessam pelos nossos vídeos, ou que a gente sente confortável em compartilhar com vocês a nossa vida, os nossos passos, os nossos planos, então, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo, esperamos vocês para os próximos vídeos de dois anos, e, enfim, os outros vídeos, até o próximo, e tchau, tchau. Tchau, tchau.